Para começarmos a cozer o nosso macarrão, começamos por colocar uma panela ao lume com bastante água. Vamos colocar um punhado generoso de sal, para que o nosso macarrão absorva e fique bem temperadinho. Não aconselho a colocar qualquer tipo de gordura. Porquê? Porque quando formos escorrer o nosso macarrão, a gordura vai pelo cano abaixo. Então a nossa economia também vai pelo cano abaixo. Então é só água e sal. Colocamos a nossa tampinha, deixamos ferver e colocamos o nosso macarrão. Quanto mais água ele tiver, melhor. Porquê? Porque ele vai fazer com que ele descole. Não precisamos de colocar qualquer tipo de gordura. Então fique bem ciente. Depois da nossa água começar a ferver, retire a tampa e coloque meio quilo de esparguete para dois litros de água. Já vai começar a murchar. Já vai começar a murchar. E vamos deixar cozinhar por sete minutos. Em seguida, vamos escorrer e vamos colocar uma colher de sopa de óleo, para que ele não se pegue. Se ele não vai, ele está aqui bem à vontade. Não corre o risco de ficar colado. Então, mais uma vez frisando, pelo facto de nós não colocarmos qualquer tipo de gordura. Além de não sair do nosso bolso. Porque colocarmos aqui o óleo, ou o azeite, ou a manteiga, vamos acabar por jogar pelo cano abaixo. E não é isso que nós queremos. Então, deixamos então cozinhar por sete minutos. Em seguida, escorremos a nossa água. Colocamos numa tigela e envolvemos com um pouquinho de óleo. Ora, passados os sete minutos, o nosso esparguete está cozidinho, al dente. Vamos retirar, vamos escorrer o nosso esparguete. Já temos aqui um escorredor, com uma tigela. Escorremos então o nosso esparguete. Retiramos. Vamos colocar em uma tigela. Ora, prontinho. Vocês podem aproveitar esta água, para fazermos uma sopa, ou para cozinhar um outro tipo de massa ou arroz. Porque ela, como já está temperada, então, vocês vão aproveitar o sal e a água. Então, é mais uma forma de economizar o vosso dinheiro. Na nossa massa, vamos colocar uma colher de sopa de óleo. Vamos misturar. Eu estou a colocar óleo, porque assim, se sobrar massa, vocês podem sempre guardar no figurífico. Porque, como o óleo não solidifica, se colocar manteiga ou se colocar azeite, ele vai solidificar. Então, o melhor é colocar óleo. E prontinho. E prontinho. Temos o nosso esparguete pronto. Ele vai continuar a cozinhar. E na hora de servir, está prontinho o nosso esparguete. O nosso macarrão. Vocês podem, na hora de servir, saltear com alho. E colocar um pouquinho de salsa. E é isso.